Boa noite Ruben, Mónica Barros em direto para a Sporting TV. Pergunto-lhe se numa altura que o calendário é mais exigente, com jogos a meio da semana que implicam muitas vezes viagens, se era fundamental, se pediu isso à equipa uma entrada forte e determinada como aconteceu aqui hoje e se é um treinador satisfeito também por mais um jogo em que o Sporting não sofre golos. Sim, começando logo por aí, é um sinal muito importante porque o ano passado não defendemos bem, sofremos muitos golos e isso é sempre sinal de maus resultados e este ano estamos a ser diferentes e isso é muito importante a equipa não sofrer golos porque acabamos sempre por marcar, porque temos várias ocasiões. Sim, uma semana onde tivemos uma viagem, mas temos um plantel onde nos dá essas condições de preparar vários jogos, também tivemos três dias entre jogos, o quarto que só jogamos à noite e isso é importante para a recuperação dos jogadores e nós fomos muito fortes, entrámos uma primeira parte onde quanto a mim devíamos ter feito mais golos, não deixámos o Rio Ave sair e uma segunda parte onde nós estamos a ganhar 2-0 e temos que ser inteligentes uma equipa do Rio Ave onde tentou-nos puxar para a frente para deixar um para um na defesa, deixar o Ronaldo muitas vezes isolado no um para um e nós fomos inteligentes no controle do jogo não tivemos tanta bola como no primeiro, deixámos o Rio Ave às vezes ter mais bola mas uma bola à frente dos nossos avançados penso que foi um jogo diferente da primeira parte mas nós controlámos o jogo também de forma diferente e estivemos sempre mais perto de marcado de ser golo do que sofrer o 2-1 portanto, satisfeito com a exibição. Senhora, Joana. Boa noite Ruben, a Joana Pires TV e CNN Portugal duas questões, a primeira sobre o Okeres, ele hoje fica no banco não é sequer utilizado, ontem disse que estava em dúvida se foi apenas gestão ou se se passa mesmo algo com o jogador a outra questão relativamente ao jogo o Sporting dá a ideia que volta a entrar adormecido na segunda parte resolve o jogo na primeira e entra adormecido na segunda o que é que se passa com o Sporting, sobretudo nestas segundas partes? Eu acho, se olharmos para os últimos jogos o Moreirense, se eu estive aqui a falar do Moreirense e disseram o que é que se passou da primeira parte para a segunda porque entrámos muito fortes na segunda portanto, é relembrar o que se passou nos outros jogos e não tem relação com este jogo portanto, não podemos estar a falar do início das segundas partes porque nós, ultimamente, até tínhamos sido mais fortes nas segundas partes volto a dizer, são jogos diferentes ainda não temos a consistência, se calhar, ao longo dos 90 minutos mas nem é normal nas equipas antes do lance do Rio Ave, nós temos um lance para fazer o golo portanto, eu não acho que entrámos adormecido o lance do Rio Ave foi uma falta que nós estamos a atacar o Morton não consegue tirar a bola e depois o Ronaldo, com a sua velocidade, cai na zona de um livre e depois há um livre onde há um cabeceamento que está fora de jogo, a linha defensiva bem e portanto, se me disser a mim, outro lance de perigo do Rio Ave parece-me que nós estivemos mesmo assim mais perto obviamente, não tivemos a exuberância da primeira parte controlámos de forma diferente mas, obviamente, nós queremos manter o ritmo da primeira parte não conseguimos, os adversários também jogam são inteligentes, os treinadores têm as suas ideias mas, quanto a mim, quer na primeira parte, quer na segunda estivemos mais perto do golo O Vítor tinha um problema no joelho nós não queremos tornar um problema pequeno torná-lo em grande no Coventry, ele disse várias vezes que já jogou muito pior queria muito jogar mas nós aqui não arriscamos os jogadores principalmente quando estamos jogadores como vocês viram, podem substituir qualquer um dentro do relevado portanto, estava em dúvida eu geralmente dou o 11 antes do último dia e eu nunca troco os jogadores à última da hora mesmo que melhorem muito prefiro perder o jogo do que estar a mudar o jogador portanto, trabalhámos uma equipa essa equipa ia jogar o Vítor estava preparado para qualquer coisa mas foi bom não jogar amanhã faz um treino condicionado e penso que contra o Ferença já está apto RTP, João Boa noite, o Bruno Mourinho estamos em direto para a RTP3 João Alves Domingos queria lhe perguntar para o Limeiro rapidamente sobre o Diomante se é algo preocupante a maneira como ele foi substituído se pode haver ali alguma coisa que o preocupe e depois em relação ao Gioquer muitos falavam ou opinavam que o Sporting podia ficar dependente da verticalidade que o avançado sueco trazia à equipa do Sporting eu pergunto se esta exibição especialmente a primeira parte provam o contrário e provam que o Sporting ganhou sim maneiras diferentes de resolver os problemas sim, jogamos de forma diferente nós estamos habituados a jogar com um avançado mais de apoio do que na profundidade agora o que eu acho que é a grande diferença é imaginar a primeira parte do Rio Ave onde nos pressionou mesmo na segunda mas na primeira parte onde nos pressionou logo desde o início e deixou o Adelan muitas vezes homem para homem com o Paulinho é imaginar as características do Victor nessa forma e queria mais se calhar mais impacto mas o Paulinho esteve muito bem na ligação tivemos que dar mais em vez de ser só um passo na frente e o Victor ir buscar a bola tivemos que fazer a ligação com o Paulinho Paulinho pode pode Marcos e o que nós temos é que olhar para as características dos jogadores e jogar o nosso jogo e a verdade é que nós estamos habituados a fazer isso o Victor traz uma dimensão diferente porque é muito difícil algum treinador deixá-lo homem para homem com o meio campo para correr e portanto nós estamos preparados porque já nós jogámos seis jogos com o Victor e jogámos os outros 100 e tal sem o Victor portanto estamos preparados para tudo agora dizer que o Victor não nos faz falta e que os adversários não mudam um bocadinho a estratégia em relação tendo um avançado como o Victor ou não eu acho que tem um impacto diferente na estratégia do adversário portanto eu diria que estamos preparados para jogar de qualquer forma com o Victor ou sem o Victor porque já temos um passado que prova isso em relação ao Diomandé eu não sei o Diomandé é daqueles jogadores que não sabes como nunca teve não me sabes explicar nada e portanto eu tenho que esperar amanhã que o doutor me diga porque perguntar eu que tenho várias experiências em returas musculares eu saberia explicar ele não sabe não sei se é queimbra portanto vamos esperar para amanhã MTV Pedro Boa noite Pedro Neves de Sousa para o programa Penriste o ano passado o Benfica e Porto estiveram até à última e falou-se muito que os gols podiam ser decisivos para o campeão não acha que o Sporting está a desperdiçar várias oportunidades para fazer resultados mais dilatados e que isso pode ser prejudicial no final do campeonato e depois também o Sporting pode ser um líder isolado na próxima jornada aquilo que eu lhe pergunto é se na sexta-feira mesmo que não veja o jogo se vai torcer pelo Benfica não vou torcer por ninguém o campeonato é muito longo é daqueles jogos que aconteça ao que acontecer será bom porque são dois rivais que jogam entre si eu estarei preocupado com o Farense do José Mota que é bastante complicado já venceu o Farense muito forte nas transições etc e nós vamos estar focados nisso não pensamos se lhe dissesse que o Sporting não quer ficar logo em primeiro lugar isso é óbvio até hoje com a diferença de golos era importante para nós ficarmos em primeiro lugar para mim é mais importante mais do que marcar poderá fazer a diferença acho difícil mas poderá fazer a diferença para mim é importante ter das melhores defesas isso é sinal que nós estaremos na luta portanto fiquem satisfeito marcámos dois podíamos ter marcado mais queremos marcar mais mas principalmente também não queremos sofrer golos eu gosto sempre de ser líder mas como o campeonato é longo quem perder é completamente indiferente 0-0 aliás Boa noite Ruben o Marcos teve um arranque onde foi-se falando da sua exibição hoje uma grande primeira parte muito forte quando vinha para o meio a fazer lembrar o melhor Marcos como é que se pode criar o suficiente para o Marcos ter esta estabilidade e ser o jogador que os adeptos querem que seja este desequilibrador constante e não só espaços nos jogos é um trabalho dos treinadores toda a gente à volta do Marcos mas principalmente do Marcos é ele que tem que criar isso é ele que tem que olhar para o passado dele e perceber que há momentos como ele chegou em Guimarães e foi muito explosivo e depois deixou-se cair um bocadinho mesmo quando o fomos buscar ele às vezes não era titular indiscutível no Vitória de Guimarães e o que ele tem que criar é uma estabilidade emocional um compromisso e ele tem muito compromisso porque ele está sempre a bater os recordes deles não parecendo mas está sempre a correr mais a pressionar mais e etc mas ele tem que melhorar e tem que ser muito constante no dia a dia porque isto dá muito trabalho o talento não chega e portanto o que nós fazemos é perceber o Marcos lidar com cada jogador de acordo com as características dele pessoais eu sei o que é que o Marcos precisa como é que tem que estar quando tem que deixar em paz quando tem que puxar por ele mas o Marcos tem que perceber porque já tem 23, 24 anos que o potencial dele para mim é para por exemplo seleção inglesa só que a consistência isso dá muito trabalho portanto o Marcos o que nós podemos é ajudar o Marcos a dar esse passo mas quem o tem que dar é o Marcos portanto o que nós fazemos é meter a jogar e quando e às vezes não meter a jogar para ele perceber que tem que dar ao pedal digamos assim portanto digamos que nós podemos ajudar mas o Marcos está tudo nas mãos no corpo na cabeça principalmente do Marcos Recordo ali em cima Filipe Boa noite Ruben Filipe ao Reus não recordo pegando pela questão do Diomando sei que não sabe como é que é a situação portanto amanhã que saberá mas sendo que pareceu ser no joelho pode ser pode indicar que pode ser algo difícil ou não se para cima de grande dor de cabeça por exemplo se o Diomando tiver uma lesão que pode ser complicada até tendo em conta que ainda tem de fora o Sanjust a nível de setor defensivo para o resto da temporada e queria perguntar sobre a próxima semana já falei um pouco sobre que não vai querer tanto saber do clássico e sim mas cheio de jogo que oferece mas num passado o Sporting sempre que pôde passar para a frente ou ultrapassar um rival com um corrente direto falhou quase sempre essa ultrapassagem por exemplo lembro-me de um jogo com a Ruka no jogo com a Bista que perdeu pontos e podia aproximar-se ou passar e não conseguiu acha que esta equipa mentalmente sendo tão jovem está pronta para lidar com essa pressão de poder chegar a líderes de lado e ter que ganhar aquele jogo em Faro passar nunca conseguiríamos passar lembro-me de todos os jogos lembro-me mais ou menos onde é que estávamos poderíamos sempre aproximar e principalmente poderíamos manter o bom momento e houve ali sempre uma quebra que nos deixou um bocadinho abaixo esta equipa está preparada para ganhar qualquer jogo é não pensar tanto nisso temos também já alguns jogadores com experiência não nos podemos também esconder atrás da inexperiência quando no primeiro ano aí sim aí tínhamos inexperiência havia jogadores o Dani veio não tinha jogo na primeira liga os TTs mesmo no menos com o talento que tem ou seja tínhamos ali um conjunto de jogadores que se calhar nem pensava estar no Sporting naquela altura e portanto nós estamos preparados para ganhar qualquer jogo é não pensar pensar nisso e acho que temos provado no dia-a-dia mesmo no jogo na Europa que estamos mais consistentes é levar isto jogo a jogo parece conversa mas é pensar apenas no jogo não tanto na classificação mas volto a dizer quando olhamos para a classificação ganhando ficamos em primeiro temos que saber disso e temos que ter essa capacidade de ganhar os jogos para ficar em primeiro em relação ao Diomandé parece-me que era uma dorzinha muscular não no joelho obviamente que me preocupa porque vem num bom momento é muito agressivo é muito bom com a bola e já como dices ainda temos o Santos Justo que está mais perto mas ainda não está e portanto é um jogador que nos faz imensa falta Mais duas questões Sico? Ruben boa noite Nuno Luz da SIC nós aqui no estádio temos alguma dificuldade em avaliar mas o Ruben disse há pouco que para si era fora de jogo claro estava aqui a ver as redes sociais e há uma discussão enorme com as linhas da forma como foram colocadas pode dar-nos alguma ajuda a nós e aos adeptos que colocam em dúvida alguma situação das linhas o que é que para si é fora de jogo de facto eu estava a ver agora uma fotografia fiquei ali meio confuso com as linhas em relação ao é fora de jogo claro eu acho que estou aqui há 10 minutos mas eu acho que nunca disse que era fora de jogo claro eu disse que era fora de jogo porque o senhor o árbitro disse que era fora de jogo e eu digo o que o árbitro disse eu não faço ideia se estava fora de jogo eu nem vou ver o monitor portanto não saiu da minha boca que era um fora de jogo claro onde não era fora de jogo claro onde era fora de jogo claro era no caso a PIA e quando isso aconteceu eu assumi e agora é verem as linhas se as linhas estão certas se não estão certas e saírem com o resultado para mim o fora de jogo é quando um jogador está à frente do último defesa e só tem um guarda-redes ou um defesa e portanto isso para mim é fora de jogo agora eu não sei se as linhas ou não se estão bem postas ou não portanto eu nem fiz essa avaliação eu estou a partir do princípio que o árbitro disse que era fora de jogo e disse aqui que foi o livro fora de jogo apenas isso não disse que era claro porque eu nem vi o lance o Sporting explorou vários movimentos de retura pelas costas dos defesas do Rio Ave pergunto-lhe se foi parte da estratégia se acredita que foi parte do sucesso e da vitória e também pergunto se apostou num jogo ofensivo mais direto vertical em vez de um jogo ofensivo mais pausado nós queremos é uma equipa que perceba como é que está o jogo se deixam homem para homem com os jogadores que nós temos na frente eu não quero qualquer troca de bola assim que pudermos metermos a bola não justamente para a frente mas fazendo uma ligação direta se uma equipa fica mais fechada dentro do seu meio campo nós temos que fazer um ataque mais pausado o que eu quero é os jogadores que entendam isso eu não quero uma equipa porque ou porque é moda ou porque é bonito que tenha 500 passos mas depois não cria perigo se nós num passo conseguimos criar perigo essa é a ideia o segredo do jogo teve nesse entendimento por parte da equipa muito fortes na primeira parte a pressionar e a ganhar muitas bolas a criar oportunidades não fizemos golos os golos todos que devíamos mas fomos a ganhar para o intervalo depois na segunda parte controlámos o jogo quando o Rio Ave queria rodar muito a bola com mais bola mas a tentar nos puxar para deixar um para um e nós isso não íamos fazer porque estávamos em vantagem e portanto diria que o segredo foi o entendimento dos jogadores de acordo com aquilo que o jogo pedia é tudo muito obrigado obrigado